Livros de fantasia para quem quer começar a ler o género. Já tive uma ou duas pessoas a perguntarem-me algumas dicas para onde começar a ler fantasia e houve também uma vez que eu acabei por perguntar no Instagram quais tinham sido os livros, o primeiro livro que vocês tinham lido de fantasia e que vos tinham feito apaixonar pelo género. Que não significa necessariamente que foi o primeiro livro de fantasia que vocês leram mas pode ter sido o livro que vos fez, ou os vários livros que me fizeram apaixonar pelo género. E é engraçado que as respostas, muitas das respostas foram na mesma onda de muitos dos livros que eu li que me fizeram apaixonar pelo género e é sobre isso que eu vou falar. São livros que, alguns deles eu gosto bastante. Eu não acho que existe uma resposta a este livro. Depende de elementos que vocês gostam nos livros que já tenham lido como também depende de se há algo na história que vos chama a atenção ou não. Ler um livro só porque a maioria se apaixonou no livro não acho que faz... apaixonou pelo livro ou pela história ou por alguma coisa não faz muito sentido, até porque um dos livros que está aqui eu não recomendaria nunca ser o primeiro livro de fantasia que vocês lessem a não ser que vocês gostassem muito dos filmes de outra maneira eu não iria recomendar ser o primeiro porque é um livro muito longo e com alguma linguagem, principalmente na tradução portuguesa que é muito acessível e se vocês não são muito fluentes em inglês pode ser uma leitura difícil e não é isso que vocês querem na vossa primeira leitura de fantasia. Eu achei interessante que houve uma pessoa que a primeira coisa que ela falou em relação de fantasia e que eu não me tinha a ocorrer foi contos tradicionais ou contos de fadas que foi a primeira coisa que ela gostou como leitura de fantasia e é interessante porque eu sinceramente nem me tinha passado pela cabeça eu gosto bastante de contos tradicionais ou de contos de fadas e por isso, ok, faz sentido falar nisto o exemplo que eu tenho aqui é Histórias dos Irmãos Grimm esta edição é que tem a tradução é traduzido do original do primeiro livro ou da primeira edição do livro que eles escreveram que agora me estou a esquecer do nome provavelmente até está aqui escrito aqui atrás porque é que eu recomendo a tradução da primeira versão do livro? porque mais tarde houve várias edições das histórias e elas tornaram-se cada vez mais bonitinhas e cada vez com menos detalhes mais macabros mas que eu acho que são extremamente relevantes para os contos de fadas e não quer dizer que sejam os contos de fantasmas não tem que ser os dos irmãos Grimm existem imensas recolhas seja por portugueses em Portugal como de outros países um daqueles que era para ler mas entretanto ainda não li o segundo volume é uma recolha do Italo Calvino que tem vários contos e lendas italianos o que é bastante interessante eu vou tentar deixar todas estas coisas na descrição mas também existem outros eu se me lembrar deixo também na descrição algumas recolhas bastante acessíveis feitas por portugueses se tiverem curiosidade para expandir mais isso para ir para recolhas mais antigas ou recolhas que não estejam tão acessíveis mas podem sempre ir à Biblioteca Nacional que existe um espólio fantástico de contos tradicionais diz a pessoa que ainda não foi lá mas sabe que o espólio existe houve muita gente que falou no livro que eu não recomendo começar mas que eu tenho que falar nele que é O Senhor dos Anéis esta é uma versão em que tem os três livros eu vou deixar aí o link se alguém tiver curioso em ver todas as edições que eu tenho do Senhor dos Anéis ou todas as coisas que eu tenho publicadas pelo Tolkien escritas pelo Tolkien este é um eu penso que seja um um livro que ou a pessoa já gosta muito das adaptações para o cinema ou é uma pessoa que já leu alguma coisa de fantasia não é que a história em si seja complicada o que é complexo às vezes é a linguagem usada pelo Tolkien na versão original portanto em inglês existe uma certa musicalidade e uma certa cadência na escrita do autor que eu pessoalmente acho muito bonita mas que não acho que seja a coisa mais acessível para começar a ler fantasia no entanto se for algo se vocês já estão habituados a ler se estão habituados a ler clássicos se estão habituados a ler obras com uma linguagem mais cuidada então sim talvez a vossa transição para a fantasia possa ser feita por este livro se não quiserem algo tão complexo o Hobbit pode ser também algo mais fácil para entrarem na na escrita do Tolkien existe uma grande diferença entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis o Hobbit foi escrito para a infância ou para não necessariamente crianças mas mais para um público mais jovem enquanto que o Senhor dos Anéis foi claramente escrito para um público mais adulto um livro que também foi muito falado não comecem por aquilo que eu vos vou mostrar comecem pelo primeiro óbvio eu é que só tenho este aqui à mão Harry Potter é impossível não se falar do Harry Potter quando se fala em livro de fantasia não é que eu não tenha gostado eu sei que vocês não me ouvem muitas vezes falar aqui no Harry Potter eu gostei mas eu rapidamente ao ler outras coisas achei que a J.K. Rowling podia ter ido mais longe por isso talvez este livro não seja um mau ponto de entrada na fantasia porque ao longo dos vários livros vocês vão encontrar vários tipos de histórias e vários elementos que vocês depois podem procurar noutros livros no entanto eu rapidamente e como esperei que os livros fossem publicados desde o primeiro livro até o último foram muitos anos de espera eu fui lendo outras coisas e fui começando a apaixonar-me mais por outras outras coisas na fantasia do que propriamente o Harry Potter mas não deixa de ser um bom sítio para começar um dos primeiros livros de fantasia que eu efetivamente li não nesta edição eu li em português da biblioteca da minha escola foi o Neverending Story do Michael N. e é definitivamente um livro ótimo para entrar na fantasia porque por além de começar no nosso mundo falam-nos sobre livros que se vocês estão aqui é porque gostam de livros falam-nos sobre uma história interminável com um mundo paralelo imensos elementos normais na fantasia é um livro que tanto dá para crianças como para adultos eu recomendo muito um outro livro que eu também recomendo bastante especialmente se gostarem de ler histórias mais no feminino é As Brumas de Avalon da Marion Zimmer Bradley porque esta perspectiva no feminino das histórias eu quando descobri este livro para mim foi uma abertura muito interessante para as histórias porque até aquele momento os livros de fantasia que eu tinha lido ou eram escritos por homens ou as personagens principais eram masculinas portanto isto foi um abrir de portas muito interessante e fez-me começar a procurar outros livros que tivessem esta perspectiva que na altura se calhar não eram tantos ou eu não conhecia tantos isso acabou a pôr-me levar a Juliette Morelia não só necessariamente mas também A Filha da Floresta que foi talvez um dos primeiros livros que eu li da altura e que esta série de Seven Waters é das melhores séries da autora ou se não a melhor série da autora e que sem dúvida param se vocês não querem começar por ler algo muito juvenil ou mais juvenil não quer dizer que As Brumas de Avalon não são juvenis não é o Senhor dos Anéis mas os outros livros que eu vos falei podem ser considerados um pouco mais juvenis querem um romance querem um romance que tenha alguma parte histórica e alguma parte de fantasia portanto não estão habituados muito a ler livros de fantasia este pode ser uma boa transição para isso passa-se na Irlanda está relacionado talvez um pouco com um pouco da história da Irlanda e com um pouco de crenças mitologias como lhes queriam chamar irlandesas e tem uma escrita muito muito boa todos os livros que eu vos tenho falado agora existem se eu vos estiver a mostrar a edição em inglês existe a edição em português eu acho que não há aqui nenhum livro que não exista traduzido para português um outro livro que eu também fui uma das primeiras coisas que eu li mas este eu estranhei muito e só agora numa leitura mais recente é que gostei mais é Terra Mar da Ursula K. Le Guin a primeira vez que eu li o primeiro livro que é o Feiticeiro Terra Mar Wizard of Earthsea não estou a lembrar como é que fica como é que está traduzido para português o primeiro livro mas lá está essa informação vai estar na descrição como sempre a Ursula K. Le Guin é sintética portanto este livro tem os quatro livros que fazem parte da tetralogia Terra Mar eu quando o li a primeira vez eu estava habituada a ler livros com muita ação e eu estava à espera de algo mais com mais ação não quer dizer que o livro não tenha ação mas a ação é desenvolvida de uma maneira lenta mas rápida nem tudo aquilo que acontece está na página há coisas há saltos temporais que a autora não os descreve e hoje eu acho que aquilo que ela faz é ótimo porque não é necessário para a história que ela está a querer contar enquanto que estes quatro livros que estão aqui na mão de um outro autor hoje davam uma série de trinta ou quarenta livros e que se calhar com imensos detalhes desnecessários para a história portanto é mais ou menos isso que eu quero dizer portanto e talvez seja um bom sítio para começar mas é mais fácil que se vocês estiverem habituados um bocadinho àquilo que é àquilo que é escrito em fantasia na medida em que a autora não para de contar a história para vos explicar como é que este mundo funciona portanto se vocês necessitam de saber como é que as coisas funcionam talvez este não seja o melhor sítio para onde começar mas de qualquer maneira é uma ótima tetralogia também mais ou menos na mesma altura eu comecei a ler esta trilogia Abhorsten do Garth Nix o primeiro livro é a missão de Sabriel a trilogia inicial existe em português depois de um instante foram publicadas mais coisas como foram traduzidas para português mas a trilogia inicial tem uma história determinada e é muito interessante a história que o Garth Nix escreveu é uma história que passa-se entre o mundo que poderia ser o nosso mundo e o velho mundo o velho reino e no velho reino existe magia mas as coisas estão todas muito destruídas e nós vamos descobrir com a Sabriel como é que essa magia funciona o que é que ela tem que fazer para recuperar essa magia e a Sabriel não é a nossa típica adolescente que ainda hoje existe em vários livros de fantasia ela tem a cabeça no sítio e este livro não está não é não se centra à volta de nenhum romance é mesmo à volta da missão dela os elementos mágicos deste livro é fantástico e eu estou sempre a tentar vender este livro a pessoas porque eu adoro esta série eu adoro o mundo criado pelo Garth Nix não poderia deixar de falar de autores portugueses porque na altura eu li algumas coisas não muitas Sandra de Carvalho e como é que se chama esta série a Saga das Pedras Mágicas é um ótimo sítio para começarem a ler fantasia em português escritas por portugueses já é um bocadinho mais complexo portanto se já tiverem conseguido ler O Senhor dos Anéis A Manopla de Karastan do Filipe Faria que também é uma série que é As Crónicas da Lária que eu confesso que apenas li dois ou três livros e depois nunca mais comprei o resto dos livros infelizmente mas que vale a pena portanto estes são alguns dos livros que eu acho que se possuem ser interessantes para vocês começarem a ler fantasia foram alguns daqueles que eu li e gostei bastante de ler mas também foram alguns dos livros que vocês que alguns de vocês responderam no Instagram como a vossa primeira entrada na fantasia se ficarem interessados em algum destes livros ou se quiserem mais alguma informação sobre algum destes livros digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e aí tchau 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 tchau